Vitor não, Xupacu. Ele salvou a mesa, Vitor, velho. Pior que ele salvou pra caralho, velho. Salvou pra caralho, velho. Eu só bati o 7K agora, hein? Ih, caralho, Maurício. É porque você joga, Vitor. Você fica só com essa miseria. Fá o seguinte, pô. Dá um cu a ele. Eu comecei com 4, velho. Aqui é pra ir embora, viu? Olha o dinheiro na mesa, Vitor. Vitor, tá fechado. Vou botar a roxinha aí, pô. Eu botei o prato de comida aqui, viu? Olha aí, o prato de comida é agora, Zanzão. Eu botei o prato de comida. Eu não suporto mais perder, não, velho. Tá? Olha lá, ó. Olha o merência, olha o merência. Olha o merência, ó. Olha o merência. Olha o prato de comida aí, ó. Olha o que? Olha o que? Ó, tá aí, ó. Se todo mundo ficar, é gameplay. Mas ninguém fica, ninguém vai escutar o zibizinho. Dubliza, com 6. Não, não, não. Isso é macromê, isso é macromê, isso é macromê, isso é macromê. Se ligou, né? Isso é macromê. Isso é macromê, isso é macromê. Ele quer se ferrar. Ele não escuta a cal, não. O bicho não escuta a cal, não. Não, não é possível, viado. Vai escutar a cal, não, Gabino. Ali, a porra, Zampa. Você vai ouvir, viu? Caiu no conto, mano. Caiu no conto, velho, da sereia, velho. Caralho, Zampa, você foi corajoso agora. De maluco, de maluco, aí. Aí sim, aí sim, Zampa. Aí é gameplay, aí é play. Aprenda. Oito é maior que seja, aí, Kerby. Meu Deus, velho. Parou, 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 que é meu. Caralho, agora eu vou parar no céu. Ah, maluco, isso do bicho. Agora só ganha o 4. O Kerby salvou a mesa, viu? Olha aí. Olha aí. Zampa Senegoo! Porra! O Kerby salvou a mesa, viu? Só pra conseguir. Caralho, tamo de volta. É, o Kerby salvou a mesa. Pega ali e vai treinar com ele. Caralho. É porque senão o Kerby vai machucar a mão nas pedras, porra. É, bota. Eu sei que você tá ansioso pela visita do Jabu pra fazer o vídeo com ele, mas esquece o vídeo aí, porra. Na moral. Pô, Moisés, o negócio é um cara com a sorte de ouvir e fazer um bate-papo hidratante, porra. Ah, eu queria um Five, um Five, isso é um Fiveers. Um Fiveers. Ah, meu Deus. Aí, Zampa. Quase, Zampa. Aí, o que? Eu confundi, pô. Eu confundi, Zampa, foi mal. Eu sei que você confundiu, velho. Desde menino que você tá confundindo as coisas. Carneiro, por exemplo, com mulher. Confundi o meu colo com a privada e ele faz o burro. Vai tomar no cu. Ei, Nilson é um aluno banido. O aluno banido é foda. Melo a mão do seu miá. Toma aí teu cu, Vitor. Oferecimento regional. Não é foda. Não é foda. Não é foda. Não é foda. Rapaz. Rapaz, esse Vitor, velho. Esse Vitor, velho, ele gosta dessa porra mesmo. Tem louco aqui, mano. Vai tomar no cu. O seu miágui olhou pro Renan e disse se o senhor não está limpo. Eu nunca escapei. Não pode treinar aqui, não. É, você tá sujo. Rapaz, velho. Esse cara é foda. Turra, velho. É, você tá sujo. 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 É, você tá sujo.